Obrigado a vocês. A pessoa vai ver isso e agradecer a gente. É isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho, Máfia. Obrigado, obrigada, Rafa. E obrigado a vocês aí pela audiência. Muito obrigada, Webster Santos. Super violista, muito foda. Mais ou menos, isso aí tem uns cinco anos que ele começou a tocar esse negócio. Apenas.